Olá, eu sou o Eduardo e eu vim aqui falar de um book haul nesse calor que está de 35 graus. Meu Deus! Então, aqui é o book haul dos últimos tempos, desde maio. Faz muito tempo que a gente não se vê por aqui. Faz muito tempo que eu não compro nada. Mentira! Em primeiro lugar, eu queria ressaltar aqueles livros que eu ganhei. Eu queria começar pelos autores daqui mesmo da Terra. Eu ganhei da Carmelha Aragão, Eu Vou Esquecer, Você em Paris. Dá pra ver? E também ganhei do Mendes Júnior, autor também da Terra, o Engraxate e Outros Suicidas. Foram autores que foram prestigiados na Bienal do Livro da Nossa Cidade, aqui em Sobral. Também ganhei, da minha amiga Cristiane, o livro Cosmos, do Carl Sagan. Vocês veem que ele está num plásticozinho, que é porque eu tenho que manter ele guardadinho, já que ele é uma preciosidade. Ganhei da minha irmã, Isabela de Natal, Vou Para a Escuridão. De um autor chamado Marcelo Simões. É um livro que vai falar sobre, acho que sobre tortura aqui no Brasil. E ganhei da minha amiga Judy, nada mais, nada menos do que este pequeno calhamaço de 501 grandes escritores. Lá no finalzinho, traz também um adendo sobre alguns grandes escritores brasileiros. Mas aqui ele traz todos os grandes escritores que são importantes para serem lidos da literatura mundial. E nada mais, nada menos, que para ilustrar a capa de nosso amigo Fernando Pessoa. Não, não tem os heterônimos aqui. Ah, Eduardo, que coisa boa. Acabou o seu book haul? Não. Vamos para a Black Friday? Black Friday teve alguns. Carl Sagan. Oh, de novo. É, Carl Sagan. Pelo visto eu estou um pouco mais voltado para a literatura científica. O mundo assombrado pelos demônios. Eduardo, Carl Sagan é um cientista e falando sobre demônios. É, interessante, né? Livro indicado pela minha amiga Nara. Espero que ela agora se sinta contemplada. Eu não sei o que me deu, acho que foi assim uma... Não sei, eu estava fora de mim. Incluí também este livro da Tati Bernardi. Não sei quem é. Mas o título é interessante. Estou com vontade de uma coisa que eu não sei o que é. E tem este livro aqui da editora Zahar. Da cabeça aos pés. Histórias do corpo humano. Do Gaving Francis. Eleito um dos melhores livros do ano. Pelo de São de Tais, de Tais, de Observer, de Economist. Vamos ver o que tem a ver, né? Por recomendação, um amigo recente, chamado Lucas. E também por uma recente experiência. Adquiri alguns livros dos russos clássicos. O marcador de páginas. Ah, dá pra ver? Do Sid Smut, Krizanowski. Espero que seja assim que a gente fale. O conto homônimo a esse título já começa de forma fenomenal. Eu não terminei ainda, mas recomendo já. E também A Morte de Ivan Illich, do Leif Tostoy. Um livro que eu há muito tempo venho procurando. Por conta das indicações que já estavam sendo bem repetitivas, já enfáticas. Helena Ferrante, A Amiga Fiel. Mas dá pra ver que são as mulherzinhas de maiô. E também do Philip Dick, Blade Runner. Ah, Eduardo, você já comprou esse livro por conta do filme? Não. Eu achei o filme original já faz alguns anos. E aí, decidi comprar. E aí foi que eu lembrei que ia sair o novo filme, Blade Runner 2045. Que eu já assisti também. Pra sanar um pouco da minha curiosidade sobre mitologias, acabei comprando também o dicionário de mitologia nórdica. Ah, você comprou só por conta do filme Thor Ragnarok? Não. Eu gosto desse tempo, tá? Também esse livro chamado A Maior de Todas as Másicas, o James Dutty, que é um neurocirurgião. História real de neurocirurgião, não sei o que, não sei o que. Trazendo pra gente um pouco da experiência, além da parte científica da profissão. Um pouco levado pelo meu atual processo de formação profissional, comprei, do Leandro Karnal, conversas com o jovem professor. E também comprei do mesmo, todos contra todos, o ódio nosso de cada dia. bem emblemático, né? O que quer dizer isso? Por que isso? Nessa época, tanto paz e amor, também comprei um livro que surgiu, né, de alguma forma, dos meus desejados. Já faz algum tempo que eu queria ler esse livro. Como os pinguins me ensinaram a entender Deus. Também teve outro livro que estava dos meus desejados, já que eu não ganhei de presente, eu fui atrás de comprá-lo. Apareceu. Apareceu. Ah, esse livro está disponível. 1Q84, do Haruki Murakami. O último livro que eu li do Haruki Murakami, não foi uma grande surpresa, mas me garantiram que esse, esse, esse sim. Eu também comprei Morte no Buraco Negro, do Neil deGrasse Tyson. Eu tinha comprado um outro, eu acho que a gente já mostrou por aqui, e ele é um discípulo do Carl Sagan. Então, temos que conversar, conversar com esse pessoal. E eu vou falar pra vocês que eu comprei o romance da Pera do Reino, do Ariano Suassuna, e o Príncipe do Sangue do Vão e Volta. Eu já tinha esse livro, só que aí eu achei essa mais bonita. Ele vai fazer companhia, creio eu, ao novo romance que foi lançado postumamente. Qual o nome mesmo? Eu vou colocar, pedir pro Glenn colocar aqui em algum lugar o nome deste livro, caso alguém queira mandar pra caixa postal. Ele vai ser muito bem-vindo, muito bem-lido, e muito bem-acondicionado nestas estantes maravilhosas. Bom, gente, é só isso mesmo? Não. Não vamos parar? Não. Vocês têm que lembrar que, além dos livros, eu gosto um pouco de quadrinhos. E eu venho me empenhando em ler, principalmente, relacionar a tropa dos Lanternos Verdes. Então eu trago pra vocês algumas graphic novels que eu venho comprando e também alguns quadrinhos das edições mais recentes. Lanterna Verde, o lado negro do verde. Eu tenho, eu tenho... Lanterna Verde, a noite mais densa. Essa que é um dos arcos de histórias do Lanterna Verde mais famosos e mais fenomenais. Não deixem de ler. Eu também comprei várias revistas, histórias em quadrinhos de Lanterna Verde no universo DC Renascimento, que são os que foram publicados desde o começo do ano. Aqui eu vou ter os dois novos Lanternos Verdes em ação junto com a Liga da Justiça. Eu também comprei o clássico, é muito baratinho, inestimáveis e incomparáveis volumes das edições DC versus Marvel Comics. Eduardo, que época é essa? 1980, 1990, esses anos aí, né? Mais passados. Bom, gente, eu acho que é só... Não, não para por aí. Depois dos livros que eu comprei pela internet na época da Black Friday, na época de promoções, também comprei livros físicos, livros em livrarias físicas. Eu comprei Capitão de Areia, de Jorge Amado. Já tinha lido, é um livro maravilhoso, um livro fantástico. Não, é um livro fantástico, é um livro bem real. E eu o comprei na casa de Jorge Amado por ocasião de uma viagem que eu fiz a Salvador. Eu comprei mais um livro de mitologia, o livro de mitologia greco-romana, de bolsa e tudo, me recomendaram. Me disseram que era melhor do que, inclusive, aquele da Zahá que eu já comprei. Comprei Contos Negreiros, do Marcelino Freire, um autor que eu já conheço, está lançando esse livrinho aqui, capa dura, interessante. Eu comprei, descomprei, sem compromisso, o livro Clarice Lispector pode mudar sua vida, da Simone Paulino. Pensei que era um livro de autoajuda, não é. Então, reflexões da autora sobre como a leitura de Clarice ajudou a ela a compreender o mundo de forma melhor. Eu achei válido porque a gente enfatiza em muitas vezes, muitas das passagens, eu me sinto bastante contemplado. Comprei esse livro, Homem que Sente, do Matheus Jacó. Comprei o livro Ditadura Civil Militar em Sobral, Ceará, que é a minha cidade, Sobral, Ceará, Aliança, Subversão e Repressão. Eduardo comprou assim do nada, assim, despropostadamente, não. O autor, João Batista Teófilo Silva, é daqui da região e ele publicou em parceria com a Edvani Maia de Silveira, depois de um estudo que eles fizeram. Dá pra ver melhor agora. E aqui uma foto muito interessante da época com o Marechal Castelo Branco. Comprei! Agatha Christie e não sobrou nenhum. O livro anteriormente chamado de O Caso dos Dez Negrinhos. Eu comprei também esse livro fantástico, maravilhoso. Eu não sei se dá pra vocês verem. Viagem com o Burro pelas Sevenas do Robert Louis Stevenson. Pra quem não lembra, o Robert Louis Stevenson ele escreveu o livro O Médico e o Monstro. E a capa desse livro é muito especialzinho porque ele parece realmente a pelagem de um burro. Comprei a biografia do Maurício de Souza A História que não está no gibi. Engraçadinho. Por último, mas não menos importante, pelo contrário, que eu já dei uma lida, dei uma folheada, tem um início fenomenal o livro A Morte do Pai de Carl Over Nausgaard. Será que é assim que se pronuncia? Eu não sei. Eu vou falar chamado só ele de Carl Over, como diz a minha amiga de hoje que quem foi que me indicou. Ele foi bastante bem recebido pela crítica, não tão bem recebido pela família do autor, mas tudo bem. Cabe aquela perguntinha básica, Eduardo, você lê tanto quanto você compra? É claro que não, gente. É claro que não. Claro que não. Senão, essas instâncias estariam abarrotadas de livros, né? Mas eu queria dizer para vocês que agora eu comprei um Kindle. Eu vou comprar menos livros físicos agora, porque eu vou ter a possibilidade de ler os e-books em vários formatos e que por conta disso eu vou limitar a minha compra de livros físicos. Tá bom? Aham. Eu estou me achando tão branco que eu tenho que pegar um show.